Na Bahia, Giovanna Eubank encanta ao filmar Blaise em roda de capoeira. A apresentadora compartilhou o registro com os seguidores por meio das redes sociais. Giovanna Eubank é o tipo de mãe bem babona. Nesta terça-feira, 05, a apresentadora se derreteu, sempre, né, após compartilhar um vídeo muito fofo do filho, Blaise. Curtindo uns dias de viagem pela Bahia, a famosa flagrou o momento em que o herdeiro participou de uma roda de capoeira. O primeiro dia do Blaise em Salvador foi assim, escreveu ela na legenda da publicação. Em poucas horas, o vídeo alcançou milhares de curtidas, além de inúmeros elogios dos mais de 26 milhões de seguidores da loira. Lindeza, Blaise maravilhoso, emocionante, que lindeza, meu coração não aguenta, escreveram. Veja um momento fofíssimo. Aê! Aê! Aplausos Se inscreva para ser informado toda vez que lançarmos um novo conteúdo. No final da descrição deste vídeo, temos o link TR com acesso a todos os nossos canais, treinamentos e ao nosso apoia-se. Seja um patrocinador do nosso canal com qualquer valor a partir de R$ 1,00 mensal. Obrigado!